Bem gente, estamos aqui então na embreagem do Zerza, tá? A embreagem do Zerza ela é junto com o fluido de freio, né? Com o freio e o fluido está aqui, tá? Eu tinha feito antes a troca do fluido de freio, né? E tinha, estava mais ou menos no máximo, eu já fiz algumas sangrias agora da embreagem e vou mostrar como é que eu fiz, né? Eu nunca tinha feito, já abaixou um pouquinho, tá? Então eu repuso o que? Eu repuso o dot 3, tá? Onde é que está deixado de estar aqui, ó? Tá certo? Então como é que eu faço, gente? Primeiro, abre, né? Você vai ter que abrir essa tampinha aqui, tá certo? Então você vai abrir anti-horário, tá? Vai abrir, eu já tinha sargado os freios uma outra vez, tá? E vamos repor mais um pouquinho de fluido, tá certo? Na verdade eu vou esperar mais um pouquinho aqui e eu fiz o seguinte, eu conectei já lá a mangueira de split, gente, abrir essa tampinha aqui e o segredo é apertar aqui e puxar para a direita. Só que antes disso, gente, ó, aqui tem o fluido, ó, ele já está verdinho. Não está tão escuro como o pai, então antes disso, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir aqui no carro, tá certo? Eu já travei lá, tá? Vocês têm que vir aqui, eu tenho aqui uma colinha, tá? Uma pequena cola, então você vai fazer 15 bombadas na embreagem, devagarzinho. Em cada ida e volta você espera 3 segundos, tá? E lá a sangria está fechada. Então você começa aqui, 1 e solta. Conta 1, 2, 3, depois 2, e solta. Conta 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, estou pisando na embreagem, não é no freio, tá certo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, pisar e saltar devagar, 15, e espera os 3 segundos. Agora você vai lá na frente, com a tampa do motor aberto, tá? Eu já tinha enchido aqui, já baixou, né? Já conectei a mangueira lá, tá certo? Olha lá, o líquido já está clarinho, porque eu tinha trocado antes. E você vai apertar aqui, ó. Tá certo? Uma mão você aperta aqui, com a outra tu puxa essa parte aqui. Tem que ser com duas mãos, gente. Ó, se eu tentar com uma mão só, não vai. Porque você aperta com uma mão aqui, tá certo? Nessa parte aqui, ó. Você aperta aqui, nesse ferrinho, e com outra tu puxa essa parte preta aqui. E se não, não adianta, tá bem? Eu vou fazer de novo. Só que eu não tenho como segurar, gente, tá? Espere um pouquinho aí, tá? E... Vou deixar o smartphone aqui. Tá certo? E vou fazer aqui. Eu tô com uma lâmpada. Deixa eu ver a lâmpada, né, cara? Tá aqui, ó. E o que que eu faço, ó? Eu abri, gente. Tá, eu abri. Tá, desceu mais um pouquinho. Vejam lá que desceu mais um pouco. E ainda assim, eu posso ir lá dentro e pisar na embreagem, sem soltar. Tá bem? Mesmo esquema de fluido de freio, tá? Eu vou poder pisar. E aqui, ó. Vai começar a sair um pouquinho. Então, o que que eu vou fazer agora, ó? Eu posso pisar sem soltar. Como é que eu vou fazer, gente? Com um pauzinho desse. Tá? Eu vou fazer o que, ó? Eu vou colocar aqui. Com cuidado que tem que ter, gente. É que não pode voltar até você fechar aquele sistema lá. Então, olha aqui. Eu vou botar bem pra trás do banco, do verso. Vou impurar aqui, tá? Vou impurar. E eu tenho que pressionar, tá certo? Pressionar, tá? Eu pressionei lá, tá bem? Agora, eu vou trancar o sistema lá. Porque ela é bem levinha. Tá? Olha lá. Então, continua. E agora, eu vou fechar. Olha ali como baixou bastante, ó. Tá certo? E olha lá. Então, agora é só impurar de volta. Agora é mais fácil. Você impura de volta. Deu estralhinho, tá vendo? Agora, eu vou soltar a embreagem. E aqui vai baixar mais um pouquinho. Tá bem? Bem devagarzinho. Então, agora, eu vou soltar bem devagar. Tá certo? A embreagem. Olha aqui, ó. Bem devagarzinho, vou soltar ela. Tempo. 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 Tempo.